Começou o Estação Verão Show 2018-2019, uma organização da HJR Eventos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Praia Grande. No último dia 15, a estreia foi em Bonton, com Jorge e Matheus, que lotaram o Cartódromo com seus sucessos. E a programação segue até o dia 26 de janeiro. Nossa equipe chegou por lá, acompanhando o show de Jorge e Matheus, que teve aí uma abertura do nosso amigo Filipe Estreparava e depois, claro, todo mundo cantando os grandes sucessos da dupla Jorge e Matheus. Vocês estão vendo as imagens aí, o meu amigo Sérgio Leal, da Trendlar, estava por lá com seus amigos. Estão aí as imagens também do meu amigo Domingos, né, Domingos, que é um case de sucesso na área de comunicação, muito tradicional, trabalha no Domingos na área comercial de comunicação e um grande fã da dupla, que curtiu também com toda a sua família, no Cartódromo de Praia Grande. Quem perdeu o show de Jorge e Matheus no último dia 15, tem então que já garantir o seu ingresso no dia 28 de dezembro, quando estará se apresentando a dupla Henrique e Juliano. Suas músicas fazem parte de novelas e coletâneas de sucesso com multidões, acompanhando a dupla nos shows. E eu tenho certeza que nesta ocasião, dia 28 de dezembro, no Cartódromo, nós teremos também casa cheia. Para que você possa adquirir o seu convite, está aí na telinha guicheweb.com.br. Por ali você pode garantir o ingresso para esse e para os outros shows que vão até o dia 26 de janeiro, no Cartódromo de Praia Grande. Os shows têm preços muito populares para cada uma das modalidades. Pista, pista premium, área VIP ou então para os camarotes reservados pela HJR, que fez uma programação extensa e de muito sucesso, muito seleta, com grandes artistas se apresentando aqui para o público de Praia Grande e para os turistas que visitam toda a cidade e toda a região. Tchau! 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 Tchau!